No Superior Tribunal de Justiça, os ministros aplicaram o privilégio, um artifício previsto no Código Penal e diminuíram a pena de um homem que furtou um objeto de valor menor que o salário mínimo. A decisão dos ministros da sexta turma foi durante o julgamento de um homem que furtou um compressor de ar em São Paulo. Em primeira instância, ele foi condenado a dois anos de prisão mais multa. A sentença foi reformada, substituindo a reclusão por penas alternativas, como prestação de serviços à comunidade. A Defensoria Pública chegou a pedir a absolvição do réu, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença. Aqui no STJ, a defesa pediu reconhecimento do privilégio e aplicação apenas da multa, alegando que o valor do objeto furtado, de R$ 600,00, era inferior ao salário mínimo da época. O relator, desembargador Erickson Maranho, entendeu que o valor não é desprezível a ponto de aplicar um princípio da insignificância e votou pela aplicação do privilégio para que seja calculada uma nova pena.